Lógico, tu é burro, não sabe fazer vento, idiota. É isso. Tá chamando, o esquerdista tá chamando o Lula de burro? Peraí, 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 peraí. Vou ouvir de novo, peraí. Chama ele de burro de novo, vai. Vai, esquerdista. Chama ele de burro, vai. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí depois que ele vem falar, de... Tá porque o pessoal da direita enche... Lógico, tu é burro, não sabe fazer vento, idiota. É isso. Tu não sabe fazer vento, idiota. Isso aqui é antidemocracia. Isso aí é palhaçada. A maior vergonha da história da esquerda brasileira. Não foi ninguém. Foi muito pior do que você pensa. Eles tentaram esconder, eles tentaram trazer as câmeras, colocar as câmeras ali bem na frente, botar o zoom, tentaram colocar a câmera somente ali em cima nos convidados, mas flopou. Todo mundo viu, sem querer, helicópteros da Globo, tudo indica, mostrou um montão de buraco vazio. A única coisa que nós tínhamos muito nessa manifestação era espaço. Muito espaço, muito buraco vazio, muita gente pé da vida, e de um Lula revoltado. Por quê? Porque a culpa não é dele. O Lula não consegue entender que ele não é mais popular. Ninguém gosta dele. Aquele sentimento antipetista voltou. E eu quero mostrar pra você imagens inéditas que você ainda não viu. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha agora, compartilhe com seus amigos, joga no grupo do WhatsApp, e vamos rir da cara desses pepezadas. Lembra que eles falaram que no Rio de Janeiro flopou? Se o Rio de Janeiro flopou, imagina o que aconteceu aqui. Vamos começar com aquela imagem que todos vocês já viram. Olha só. Tem um tema por um Brasil, mas aí são os discursos dos representantes do sindicato. O tema de hoje, a festa de hoje, o evento, tem um tema por um Brasil. Meu Deus. Esse que é o sexto ano consecutivo que as centrais sindicais se reúnem e apresentam de uma maneira unificada tanto as sindicações quanto a comemoração do primeiro time. Você vê a estratégia deles, né? De estarem assim, perto dos outros, com muitas bandeiras. Tem mais bandeira do que gente. Tem mais gente no palanque do que gente ali embaixo. Certamente mais segurança do que povo. Inacreditável. Se você separar quem é que está trabalhando do evento e para quem está ali, eu garanto a você que essas três combis que tem ali de gente, duas combis devem ser de gente que está trabalhando. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Vamos olhar por dentro. Aí foi de cima. Vamos olhar lá por dentro. Vamos lá. A gente vai participar do marco. Olha isso, pessoal. Vamos lá. Gratificante para um presidente da república poder no dia 1º de maio participar de um marco. Olha isso. Gratificante para um presidente da república poder no dia 1º de maio participar de um marco. Esse aqui é de trás do evento. Olha só isso aí. E aí, pessoal, não adianta. Eles dizem, não, Fábio, é porque aquela imagem era de cedo. Mas quando o Lula começou a falar, aí estava lotado. Não, o Lula está falando. E tem gente gravando ali. Tem gente gravando com o Lula falando. Escuta o Lula falando. Gratificante para um presidente da república poder no dia 1º de maio participar de um marco. Olhar na cara de cada trabalhador, de cada trabalhadora, de cada aposentado, de cada aposentada, de cada adolescente e poder dizer para vocês esse país vai tratar com muito respeito 203 milhões de homens e mulheres que moram nesse país. A economia brasileira já voltou a crescer. O salário já voltou a crescer. O imposto de renda eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até 5 mil reais, as pessoas não pagarão o imposto de renda. Então, de dentro para vocês, a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha 2.864 reais paga zero de imposto de renda e nós vamos chegar a 5 mil. O que é importante é que a inflação está caindo. O que é importante é que o aumento está acontecendo. O que é importante é que a indústria voltou a investir no Brasil. Só a indústria automobilística anunciou para o Alckmin, para a mina Anfabia, investimento de 129 bilhões de reais, o que não aconteceu. Pessoal, tudo o que ele falou ali foi mentira. Tudo. Tudo. Ele fala, por exemplo, que vocês não vão pagar imposto de renda até dois salários mínimos. E isso aí ele está dizendo a verdade. Mas ele está levando as pessoas a uma ilusão. Qual a ilusão? de que eles não estarão pagando impostos. Ou seja, ele aumenta o imposto sobre produtos, que fica sendo os maiores impostos do mundo. E aí ele diz para a pessoa que não pagará imposto. Só que ele está pagando quase 30% de tudo que ele compra. Então ele está pagando mais do que ele pagava antes. Mas sentindo bem, porque de acordo com o imbecil funcional, ele não está pagando imposto. Ele não está pagando imposto de renda. Mas está pagando imposto muito maior. E aí ele mente sobre a inflação. Ele mente sobre a economia. Ele mente sobre absolutamente tudo. Tudo. Ah, que falaram que vão investir. Mas não investiram. Ah, eu fui na China e trouxe investimentos. Ou trarei investimento. Não trouxe. E aí a prova, a prova de que tudo que ele está fazendo está horrível é o número de pessoas que nós vimos ali. quase ninguém. Vamos lá. Tem mais coisas. Olha isso. libera água, libera a água, libera o lanche. Não pode trazer lanche para os filhos, porque são barrados. Isso é ridículo. São uma vergonha. São uma vergonha. Aí depois querem vir falar de Didi. Não pode trazer lanche para os filhos, porque o pessoal da direita enche. Ou lógico, foi burro para o sapo-servente, idiota. É isso. Está chamando... O esquerdista está chamando o Lula de burro. Espera aí, espera aí, espera aí. Vou ouvir de novo. Espera aí. Chama ele de burro de novo. Vai, vai, esquerdista. Chama ele de burro. Vai. São uma vergonha. São uma vergonha. Aí depois querem vir falar de Didi. Não pode trazer lanche para os filhos, que o pessoal da direita enche. Ou lógico, foi burro para o sapo-servente, idiota. É isso. Não sabe fazer vento. Não é burro. Não é burro. Isso aqui é antidemocracia. Isso aí é palhaçada. Isso aí é burro. Meu Deus, peraí. Fala, petista. Fala mais. Chico Petista de burro. Não chegue nesse. Tomara que ele fique sabendo. Que ele não compactaria com isso. Não compactaria. Está errado. Nós estamos aqui para vê-lo, para marcar esse território, para prestigiar. Somos aqui para apoiá-lo. É para ser uma festa, para comprar, tem trabalhador. Tem trabalhador. Nós vimos famílias que voltaram, que não puderam adentrar o recinto. Pode ser um lanche com a sua família. Não é barato chegar aqui. Olha só, pessoal. Olha só. Eu estou falando para você. Fui muito pior do que você pensava. Olha só isso aqui. Política de Estadão. Show em que Lula pediu votos para bolos, captou 250 mil via Lei Rouanet e teve apoio da Petrobras. Iniciativo foi concedido por uma faculdade privada. São Melpoldo... Evento também teve patrocínio da Petrobras e dos Conselhos Nacionais. Olha isso. O governo bandido voltou e voltou roubando. Olha aí. Olha isso aqui. Esse jovem, ele está disputando... Olha o que diz aqui embaixo. Uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Olha isso ali. Ele está disputando com o nosso adversário nacional. Ele está disputando contra o nosso adversário estadual. Ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando três adversários. E por isso eu quero dizer para vocês. Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no golo para o prefeito de São Paulo e a nossa governança. Eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no povo para o prefeito de São Paulo. Cadeia! 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 Governo paga das redes... Paga das redes transmissão de ato de 1º de maio após pedido de voto do Lula. Olha a Globo em Globo entregando o Lula. Eu fiz um vídeo hoje pela manhã, pessoal. O vídeo está chamado, se eu não me engano... Deixa eu ver o nome aqui do vídeo. Porque é importante que você assista esse vídeo hoje pela manhã. É muito importante. Se você não assistiu, assista. O crime de Lula. As três teorias explosivas reveladas. Assista esse vídeo que você vai ficar... Olha, um dos melhores vídeos da semana para você assistir. Assista esse vídeo. Uma análise das três teorias. O porquê que aconteceu. Teoria do boi da piranha. Teoria da maior burrice da história. E a teoria de não dar nó. Não dar ponto sem nó. Essas três teorias. Vai lá e assiste. Olha só o Josias. O petista mais apaixonado. Ele é um político teflon às avessas. Na culinária, o teflon é aquele material muito útil, porque evita que restos de comida grudem no fundo da panela. E na política, um governante com estilo teflon, ele cuida para que nenhum problema cole na sua imagem. E o Lula, nesse seu terceiro mandato na presidência, ele está enfrentando uma situação inusitada. Ele nasceu dentro dos sindicatos e chega agora ao dia do trabalho com uma pele antiaderente às boas novidades que surgiram, de fato, no mundo do trabalho. Ele está com a popularidade em declínio e virou um teflon às avessas. O que é bom não gruda nele. O que é bom não gruda nele. E o mais engraçado é que o Josias quase falou, ele falou assim, porque o pessoal do trabalho melhorou muito. Ele quase falou assim, porque o Bolsonaro melhorou muito a vida dos trabalhadores. O Bolsonaro melhorou. Ele quase falou Bolsonaro. Nunca vai falar Bolsonaro. Ele quase falou quase. Porque é a mesma coisa. Ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que o governo Lula, levou um governo de bosta, que antes eles enganavam os trabalhadores. Aí chegou o governo Bolsonaro. O Bolsonaro realmente ajudou os trabalhadores, mostrou o que é, tirou esse lixo de imposto. Então o trabalhador, o trabalho, ele ficou livre, o cara teve mais liberdade. E agora voltou o Lula. Com todas as novidades do trabalho, o Lula não consegue entender. Então nada de bom pega nele. Nada de bom cola, né? As ausências. E tem ausência de trabalhador lá, inclusive. A nossa reportagem está lá neste momento. O que o nosso repórter diz, o que a gente vê aí é só bandeiras, assim. Não, não é não. É que o cameraman deve ser bolsonarista. O cameraman é bolsonarista. Deve ter chegado às três horas da manhã para fazer essa gravação. Não tinha ninguém ainda. Só tinha bolsonarista. O helicóptero também era um drone bolsonarista. E aquelas pessoas xingando o Lula também eram bolsonaristas, tá? Porque só quem xinga o Lula é bolsonarista. Um público muito baixo no ato que está sendo realizado lá no estádio do Corinthians. Não teve muita adesão do povo, não. Pelo que a gente pôde perceber, até... Não teve muita adesão. Não teve adesão, period. Não teve. Teve três combis. Três combis. Das três combis, duas eram só trabalhadores. E o resto está pedindo comida que não recebeu. É este momento, segundo os relatos da reportagem que está lá no local. O Vanderlei está acompanhando esse evento desde cedo, com a chegada... Não sei se é verdade, mas segundo a reportagem que está lá, a reportagem está mostrando a câmera ao vivo. Não sei se é verdade. É um relato deles, tá? Dos trabalhadores. O evento está, de certa maneira, começando. Há uma expectativa para que o Lula fale um pouco mais tarde, né? Tem alguns shows acontecendo e tudo mais. No entanto, o que a gente vê é um público muito baixo e algo realmente ligado ali às centrais sindicais com as bandeiras, né? O José, a gente está vendo essas imagens que o Vanderlei mandou para a gente, mas a adesão mesmo da população parece que não está acontecendo, Josias. Normalmente, esses eventos, organizados pelas centrais sindicais, eles eram... O público era atraído para eles porque realizavam-se sorteios, havia shows, e aparentemente os organizadores não fizeram esse tipo de iniciativa, ou pelo menos não anunciaram previamente esses chamarizes, né? E se flopar, como parece que está flopando... Se flopar. Se flopar. Meu filho. Meu filho. Vou até tirar. Vou até tirar. Porque não é possível. Não é possível essas pessoas saírem da realidade. É aquele puxa-saco do Lula. Se flopar, meu filho. O que é isso? O que é se flopar? Isso já flopou. A questão agora era o seguinte. Quão flop será isso? Já flopou. A questão é, vai ser ultra, super, duper ridículo? Vai ser a vergonha do século? Vai ser a vergonha da década? Vai ser a vergonha do milênio? Qual tipo de vergonha vai ser? E foi uma vergonha. Foi uma vergonha. E principalmente porque uma semana, uma semana e meia atrás, são os que Bolsonaro flopou no Rio de Janeiro. Tinha mais gente na rua chegando do que tudo o que eles fizeram ali. Então é um absurdo total. Mas é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de assistir o vídeo da manhã, que é sobre os três. Cara, por favor, faça esse trabalho de casa. Assista o vídeo. O crime de Lula. As três teorias explosivas reveladas. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Eu te vejo. Não lembra que no outro canal faremos a live hoje às 15 horas. Tá bom? Te vejo às 15. Um abraço.